Olá, bom dia. Hoje vou começar um retrato novo. Este retrato. Este retrato foi feito pela Margarida na Índia, salvo erro, em Varanasi, na cidade santa de Varanasi, e isto era um tocador de rua, de Sítara, que estava a descansar e foi possível tirar este retrato. Já lancei, digamos, o esquema do retrato e falta-me agora preencher e dar volume. Vamos então começar. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto